Muito bom dia, sábado aqui em Aparecida do Norte E agora, a gente levantou agora há pouco, tomamos um café ali no hotel E agora a gente está caminhando ali para o Porto Iguaçu A gente vai conhecer ali Ali tem o caminho dos Romeiros, é isso? É, mas a gente vai dar uma passadinha lá agora para conhecer E deixar registrado aí Vamos lá? Vem comigo, Motodrona Aventura E a gente entrou aqui no Porto Iguaçu Porto Itaguaçu Eu sou o Benedito aqui da lojinha de presentes aqui da cidade Está aqui comigo E ele vai dar um resumo explicando aí o que é aqui esse Porto Itaguaçu Qual a sua importância religiosa aqui da cidade Sr. Benedito, tudo bem? Tudo bem Conta para a gente aí a história então daqui do Porto Foi através da imagem de Nossa Senhora Aparecida Que foi encontrada no rio Paraíba em 1717 Através dos três pescadores né Que vieram na época, era a Conde de Assumar que veio lá em Guaratinguetá E eles queriam peixe para fazer uma festa Vieram de Guaratinguetá até aqui o Rio Paraíba Até o Porto Itaguaçu e não encontrava, não encontrava peixe nenhum Não pescava Batia rede e nada de peixe Nada de encontrar peixe Subiram mais para cima, acima do Porto Itaguaçu E deram uma redada Eles não estavam encontrando peixe nenhum Aí eles encontraram o corpo da imagem de Nossa Senhora Aparecida Depois descendo mais abaixo Eles deram outra redada E encontraram a cabeça da imagem Ah, foram duas partes então Duas partes da imagem de Nossa Senhora Aparecida Olha, isso eu já não sabia Aí através dos três pescadores Que é Felipe Pedoso, Domingo Garcia e João Alves Aí eles pegaram e o João Alves que fica no meio, né Pegou o corpo da imagem E pegou a cabecinha dela Que estava na mão dele A cabecinha saiu da mão dele E colou no corpo da imagem Ficou uma imagem, né Nossa, que incrível Aí o que acontece Eles pegaram aquela imagem, né E deixaram do lado e começaram a pescar Que precisava pescar por conta de Assumar os peixes Em nave de pegar peixe Mas nessa aí, depois da encontrada A cabeça da imagem Aí começaram a pegar muito peixe Olha Dar a redada E só vinha aquela mudança de peixe Que não tinha peixe, né E vieram desde Guaratinga Dando redada até o Porto Aguaçu E sem pegar nada E subiram mais acima E encontraram o corpo Depois mais abaixo a cabeça E isso marcou o lugar Agora visitaram por muitos romeiros Muitos romeiros É parecida E através agora Que fizeram o Caminho do Rosário, né Caminho do Rosário O Caminho do Rosário, né São... É muito bonito lá o Caminho do Rosário São nove... São nove... Mistérios Mistérios, né De Jesus, né Então o pessoal vem contemplando tudo Até o Porto E aqui... Aqui é o final do caminho, né Aqui o final do caminho Que o pessoal começa lá... Começa lá na... Vila dos Romeiros, né E vem até o Porto Aguaçu Entendi Muito obrigado pela explicação Alguma coisa que a gente sabe, né É... Alguma coisa que a gente sabe, né Alguma coisa que a gente sabe... Alguma coisa que a gente sabe... Alguma coisa que a gente sabe... É... É... Eu tenho quase 70 anos, então eu já conheço muito aqui... Tá ok... Muito obrigado pela... Pela coisa do nosso canal, tá ok Abraço, tudo de bom Deus abençoe vocês Amém Senhor também Tchau E aí tá um monumento... Em homenagem aos três pescadores Retirando aí a imagem... Do rio Muito bonito E aí a gente comprou aqui um ingresso Um bilhete na verdade Pra fazer o embarque no trem Que vai fazer esse caminho do... Do Rosário É... Passar por todos os pontos Todos os mistérios Então a gente vai lá agora Vamos lá, Margarete Embarcar Vai fazer esse passeio agora De trem Bom dia, moça Vocês estão em quantas pessoas? Eu e ela Sim Pode passar um pra ver Bem-vindo aí A Maria Fumaça Que vai levar a gente É... Legenda Adriana Zanotto 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 E a gente fez esse caminho com o trenzinho como vocês viram aí E agora a gente está voltando E aliás começa ali, a gente fez ao contrário né Começa ali atrás onde a gente saiu agora e está fazendo agora esse caminho E aqui está o primeiro mistério E a gente vai seguir agora todo esse trajeto Vamos bem com o caminho do Rosário na cidade de Aparecida, estado de São Paulo É uma atração, é uma atração religião, é uma atração religião, é uma atração religiosa e turística dedicada à meditação dos mistérios do Rosário e à devoção mariana. Localizado próximo ao Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida Lembrando sua história e a história de Jesus Cristo através dos mistérios do Rosário Ao longo do Rosário, os peregrinos são convidados a rezar e meditar em cada uma das cenas representadas por estátuas e esculturas Que retratam momentos significativos da vida de Jesus e de Maria No caminho do Rosário, os mistérios são divididos em quatro grupos Gozosos, luminosos, dolorosos e gloriosos Cada grupo representa momentos específicos da vida de Cristo e de Nossa Senhora Cada uma dessas cenas é retratada por esculturas que adornam o caminho Feitas para transmitir a espiritualidade e proporcionar um ambiente de contemplação O caminho do Rosário é, assim, um local de fé profunda Onde milhares de fiéis e peregrinos rezam Refletem e se sentem conectados com a história sagrada do catolicismo e a devoção à Nossa Senhora Aparecida Seja bem-vindo à Moto e Drone Aventura Deixe seu like, compartilhe Muito top, muito emocionante na verdade E agora a gente vai seguir caminho Vamos dar uma voltinha na cidade Ali E pegar a nossa reta Aparecida do Norte Moto e Drone Aventura Tchau, 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 let it all out These are the things I can do without Come on I'm talking to you, come on Tchau, tchau, let it all out These are the things I can do without Come on I'm talking to you, come on Vamos fazer um tour aí Rapidão pela cidade Pra depois a gente pegar A reta Pra continuar aí o nosso passeio Vem comigo E uma dica, hein, aqui a cidade é cheia de radares Principalmente nessa avenida da entrada E o limite é 40 km por hora E cheio de radares aí E medidores de velocidade Então, ficar esperto quando você vir pra cá Olha o teleférico Tchau, 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 tchau Pra todo lado é só comércio, pra todo lado. Pra todo lado é só comércio. E a gente vai se despedindo aqui de Aparecida. Prometendo com certeza voltar aqui em uma outra oportunidade. E aproveitar aí as coisas que faltaram. A gente vai ficando por aqui com esse vídeo. Convidando você. Tem muita aventura. Não se esqueça. Se inscreva em nossos canais. Tá aparecendo aí embaixo. Os endereços pra você fazer a sua inscrição. Deixar o seu like. Compartilhar. Comentar. Tem muita aventura. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.